A gente começa o Tambaú Notícias de hoje com uma notícia boa para os torcedores paraibanos. Hoje à tarde, o Ministério Público liberou cinco estádios para os Jogos do Campeonato Paraibano 2020. E eu vou agora chamar o repórter Daniel Lustosa, que tem as informações ao vivo. Boa noite, Daniel. Oi, Aldo. Boa noite. Boa noite a você que acompanha o Tambaú Notícias. Há uma única exceção. Foi liberada a presença dos torcedores em cinco dos seis estádios. A exceção é o Marizão, que fica lá em Souza. Para saber a consequência desse acordo, do termo de ajustamento de conduta para o Campeonato Paraibano, eu estou aqui com a presidente da FPF, Michele Ramalho. Michele, esse acordo que foi feito com o Ministério Público altera de alguma forma a tabela que já foi anunciada pela Federação? Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite a todos que acompanham a TV Tambaú. Na verdade, esse acordo não atrapalha em nada, exatamente em nada, da tabela do nosso campeonato. Iria sim, poderá atrapalhar, caso venha a não ser cumprido. E aí, qual consequência, caso os clubes, a Prefeitura, Estado, responsável por esses estádios, não cumpra a determinação do Ministério Público, que foi até dia 8 de março? Exato. A Federação, ela se comprometeu perante o TAC, caso os gestores dos estádios venham a não cumprir com o TAC, nós iremos suspender o campeonato. Mas, data vem, eu acho isso muito difícil, considerando todo o empenho do governo do Estado, todo o empenho da Prefeitura de Souza, todo o empenho do pessoal do 13 e de todos os demais clubes. A presença do torcedor agora liberada, principalmente nesse início, em 5 dos 6 estádios, isso traz um alívio para a Federação. Ah, com certeza, hoje é dia de festa, estamos comemorando, porque em sexta-feira ficamos muito tristes, porque não seria justo com os torcedores abrirmos o campeonato sem a presença deles em campo. Então, a alegria agora está sendo realmente levada a campo, e eu conto com a presença de todos os torcedores amanhã. Muito obrigado, Michele, pela sua participação. Então é isso, Aldo, o Campeonato Paraibano começa nesta terça-feira. Volto com você. Ok, torcedores então, se preparem.